Música Então, Renato, essas conversas que você está tendo com ele, que a gente possa estar junto, discutindo, para a gente fazer um trabalho dentro de união, porque lá não está isento de erro, isso ainda é bom e errado, não tem jeito. Só que se a gente estiver na mesma sintonia, no mesmo norte, que eu até agora não visse o norte, para falar a verdade aqui para os meus companheiros, eu não vi, está conversando, está conversando, mas até agora, soube a administração, soube de sentar e começar a consertar as pequenas coisas para chegar nas grandes, eu não vi até agora, inclusive eu estou reclamando aqui mais uma vez, da cobrança dos meus ofícios, que era requerimento, vai ver, era requerimento, que passou, era três, passou dois, ele me respondeu, eu achei que estava mal respondido, porque ele tinha mais coisa, se ele quisesse me responder, eu fiz o ofício de novo e estou esperando de novo. A transparência na festa também, estou esperando aqui também nessa casa aqui, até agora não chegou. Então, isso aí é uma situação chata, que eu não quero vivenciar isso que vai nessa casa também, que eu não quero passar mais o que eu passei. Só que tem que dar resposta para o Legislativo, eles têm 15, 20 dias para fazer essas respostas. Por que que não fazem essas respostas? É uma hora, presidente. A questão da toda a figueira em frente de feitura, vai ser retirado aquele resto que ainda está lá. E se consertar e retirar, vai quebrar mais. Então, é necessário tirar tudo para fazer o serviço e ficar para acabar. E a dispensa de funcionários, o quarto de funcionários de feitura, está reduzido. Tem a pista de skate, que está a equipe de pitama. O muro de madeira, que está uma calamidade, está quase pronto. Amanhã, provavelmente, esteja a obra do muro concluído. E está uma coisa esquisita, porque o viveiro está feio, não poderia filhotar, porque estava aberto. Só para ter uma noção, tinha mais ou menos 50 palmeiras imperiais. Foi, subiu lá dentro, porque não tinha muro. Não vai culpar quem? Ninguém. Estava aberto, então entraram e pegavam. Então, é... Acabando o muro e retirando aquele toco, é para terminar o serviço do toco da figueira. Não foi feita a reconstrução, porque vai tirar tudo. Tem que acabar uma parte para fazer outra. Senão, dois serviços seriam feitos, não é por aí. Outra coisa que eu queria, eu agradecer as colegas, companheiros vereadores, que participaram, que estiveram presentes no evento produtoral, no oitavo encontro, ocorrido quinta-feira passada, pelo prestígio, pela confiança no evento, e por estar presentes, que foi uma coisa dos encontros que foram feitos, entre os oito encontros, eu acho que o melhor, em palestra, em organização, em todo sentido, não vou botar tal pouquinho. Foi excelente, do começo ao fim, trabalhoso, mas compensativo. E muito obrigado, que as colegas estiveram presentes. Aqueles que não foram, né, por um motivo ou outro, não veio ao caso, mesmo assim, tenham a sua contribuição, tenham a sua partida, tenham a sua divulgação, eu quero agradecer em público aqui, no plenário, e examinar o relacionamento meu, pela equipe demanda. Muito obrigado. É interessante. Vamos falar, vereador. Em relação ao que ele trocou, vereador, a gente tem várias pessoas na cidade que fazem um trabalho muito com madeira, será que não tinha como a gente fazer uma restauração da madeira lá, sem arragar? Fazer um trabalho, eu até digo, algumas pessoas têm umas ideias de fazer um trabalho nela, deixando, tentou, trabalhar ela para deixar lá, várias ideias, e as ideias são bem-vindas, né, só que é uma madeira de piqueira, uma espécie, totalmente uma madeira, vamos dizer assim, uma madeira de péssima qualidade, qualquer se fizesse, com o passar do tempo, ia acabar. Então, teve até levantado uma ideia de colocar orquídeas naquele topo, para poder ir, para amanhecer lá, porque a madeira, se fizer o trabalho que fizer, com dois, três anos, está toda apodrecida, que já está pôr de parte dela. Então, ou retira tudo, e ideias são bem-vindas, como falei, só que a madeira não aguenta, não passa, não vai ter, não tem êxito no trabalho desse, por muito pouco prazo, tem que arragar novamente, tá? 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 E aí